Nós vamos começar uma nova turma do curso de especialização em endodontia, voltado para a prática clínica, embasado na ciência. Nós contamos com um grupo de professores experientes, atualizados, além de grandes nomes da endodontia, que são convidados para vir e ministrar aulas para os nossos alunos. Temos uma clínica toda estruturada, com os melhores equipamentos, preparando um curso com todo o carinho, toda a dedicação, para formar os melhores profissionais de dentro da região. Esperamos por vocês!